A alimentação é base fundamental do desenvolvimento, não só das comunidades, mas como do indivíduo. E a necessidade não só de preservação, mas de desenvolvimento da própria sociedade brasileira, latino-americana e mundial, com tecnologias que, na verdade, produzam cada vez mais elementos saudáveis, combatendo, de certa maneira, não só o desperdício, mas o envenenamento por agrotóxicos e sementes geneticamente modificadas.